Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como imprimir a carteira de trabalho digital em PDF, caso seja necessário você ter que mandar para alguém. Mas antes pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí você será notificado. Então pessoal, o primeiro passo é que você vai ter que baixar, seja no seu celular Android ou iOS, o aplicativo da carteira de trabalho digital. Aí depois que você baixou o aplicativo da carteira de trabalho digital, que você entrou, aí você vai clicar aqui em enviar, aqui embaixo, em enviar. E aí você seleciona os itens que deseja enviar, pode deixar aqui todos os dados da carteira e vai clicar aqui em PDF. E o que vai acontecer? Vai gerar aqui o arquivo PDF para você. E aí basta você mandar para alguém que está precisando, que está te pedindo, né? Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!